Agora, parece que você vai ser vovó, é isso? Eu vou. Minha filha tá esperando o neném, tá? Como é que tá o coração? Eu tô muito feliz, porque é um menino, que chama Miguel, ele tem 15 centímetros. Olha que amor, já dá chutinhos e vai nascer em novembro. Escorpião, hein? Escorpião. Eu me dou muito bem com o escorpião, sempre me dei. Então, tô muito feliz. Agora, é aquela coisa de já começar a fazer planos, assim, você tem dessa, corujíssima? Tipo o quê? Tá pensando no enxoval, nos presentes, na corujice, etc. Não, eu já sei. Mariana, minha filha é engraçada. Ela falou, mãe, se ele for agitado, feito você, vou te dar pra você criar. Você que vai criar. Eu falei, opa, pode me dar que eu vou criar.